A Ludmilla quer saber se vocês querem ser os arrependedores oficiais das leis da Luz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai... Gente, isso é bom. Gente, é high school? É high school music isso aqui? Não, né? Ah, tá, pensei. Porque eu tava no programa errado. Meu Deus, para, o que é isso? Tá marromada, gente. O que é isso, garoto? Tá marromada, gente. Eu não vou namorar a Branca. É o que, garota? Tá me zoando? Não, tá. Desculpa. Planta faz isso? Meu Deus do céu! Planta faz isso? Meu Deus do céu! Planta faz isso aqui? Faz isso aqui, faz isso aqui. Faz isso aqui, faz isso aqui. Alelu, galera, e passando aqui para deixar algumas dicas para você que quer se tornar uma empreendedora de sucesso, ganhar muito dinheiro e, acima de tudo, abrir o seu próprio negócio. Nossa, eu abri meu negócio a minha vida inteira, eu não ganhei nada, Maiko, desde dezembro de 87. Mãe, querendo, estragou o meu story que eu tava fazendo aqui divulgando o Chewbacca com a E-Ferra. Meninas, foi uma jogada de mestre, hein? Sacada, ter postado aquela foto da Lud. Tu não acha que pode dar ruim, não, Maiko? Ruim? Por quê? Hein, mãe? Por que que vai dar ruim? Por que que vai dar ruim? Não, por que que vai dar ruim, cão? Por quê? Eu te pergunto. Nossa, me diminuindo, né? E aí, qual o problema? Tu acha que a Ludmila vai vir aqui? É, tu acha que a Ludmila vai vir aqui cobrar? Não, mas... Tu acha que a mulher dela, a Bruna Gossave, que tá rolando o Big Brother, vai vir aqui cobrar? Ela não falava nada? Ela vai vir aqui cobrar? Vai porra nenhuma! E se vier também, eu sou amiga da The Online, agora ela é a advogada criminal. Eu faço tumulto, se tiver que... Oi? Oi, Bruninha. Ah, o que que é o Chewbacca? Acho que é o Chewbacca e fé? Uhum. Morre aqui da merda. Morre aqui da merda! Morre aqui da merda! Corre! Corre, porra! Corre, porra! Corre, porra! Pelo amor de Deus! Corre, porra! Pelo amor de Deus! O nome é bom, sabe? Que honra, que prazer. Prazer ter você aqui na nossa um fio de casa. Nossa, milhões de desculpas era pra te receber lá no salão. Tive um problema de goteira. Vou te receber aqui mesmo, tudo bem? Gente, olha, mas eu tô boba com a coincidência, Bruna. Tô falando sério. Má, que a gente não tá rolando era agora? Agora, agora, agora! Má, que a gente não tá relogiando era agora? Só elogios. Só elogios. Tá, 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 mas não precisa puxar saco não, que eu vim aqui falar sobre negócios. Oba! Ótimo, anota meu pix. Tá com papel, caneta. O que é isso, mãe? Pelo amor de Deus, deixa a Bruna com calma explicar a proposta que ela trouxe pra gente. Bom, a Ludmilla viu a vontade que vocês fizeram dela aqui no salão. Ela viu? Ela amou a repercussão e pediu pra que eu viesse aqui pra ver se rola uma parceria entre a gente. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tô tentando um teatro preto aqui. Para de palhaçada. Não, sério, mas eu... A parceria, na verdade, é a Marraia, minha filha. Para, mãe! Ela tá falando de negócio, não tá falando disso. É, por favor. Me explica melhor, Bru. Bom, é... A Ludmilla quer saber se vocês querem ser os arrependedores oficiais das leices da Luz. Meu Deus. Que brota porque eu tô passada. Ó, Glória, gratidão, senhor, por não ter abandonado sua serva. Tá dando tudo certo. Glória! Glória! Ô, Glória! É, né, vizinha, né, glória a Deus, na verdade, que, meu Deus do céu, gente, olha, eu imaginava que ele fosse dar esse benefício da honra da abundância, porque quem tem abundância, a bunda vai a Marte, vai a Lua, vai até o versículo 7. Ah, calma, calma, porque antes eu preciso dar uma olhadinha nas instalações. Não, é a coberta de razão, você vai olhar tudo, mas, por favor, sente-se, antes de mais nada, relaxa. Essa casa aqui é muito mais tranquila do que as outras casas que você tá acostumada. Tudo bem, aceita alguma coisa, uma água, de repente, quem sabe uma água, de repente, hein? Só temos água mesmo, né? Tomar 387 semanas na cepa, tá difícil. Tá terrível aqui. É, cutelar, esmaltar, também. Ô, 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 Bru, bispo, como é o negócio, é verdade que tem lace que custa 15 mil real? Gente, no outro dia eu vi um rabo 10 conto! O quê? Por, 10 conto no rabo? Por, eu perdi dinheiro a minha vida inteira, porque eu tava aqui cuidando de... Sim. Coda, pelo amor de Deus, ela tá falando do rabo de cabelo, o aplic, né, vamos ter um pouco de noção. abenizante, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Pode lavar o cabelo da Bruna na donkey? Não, 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 não quero lavar meu cabelo não, não gosto de lavar minha lence, molhar minha lence. Não. Ah, eu não gosto. Tá no teu direito. Tudo é, agora você tá no seu direito, mas parece que na casa, aquela menina que molhou teu cabelo, você ficou chuteada com ela? Ficou chuteada? Chuteada. Não, não, porque faz parte do game, né, gente? Faz parte do game, mas assim, molhou minha lence, né? O fato de você ter molhado minha lence me deixou um pouco irritada. Nossa, sabe o que me deixou irritada? Era aquela cantoria lá, te irritou também, né? Quem mais te irritou daquele grupo? Olha, difícil de escolher uma pessoa só, porque era 24 horas por dia, todo mundo cantando, mas olha o engraçado, o engraçado é o seguinte, eu sou casada com uma cantora, eu moro com uma cantora, e assim, a Ludmilla não fica cantando o tempo todo, é o máximo numa cantoria debaixo do chuveiro, então assim... E outra, a Ludmilla canta bem, né? Tem isso. Por favor, gente, por favor, eu sou pedinte, eu fico pedindo dentro de casa? Não, não, as pessoas perdem o limite, né? Agora, Ricardo, a casa é assim, ah, você vai fazer uma festa, quem você convida, tem alguém ou não? Tá todo mundo barrado, não quero ninguém, não acabou. Bom, no início, quando eu tava dentro da casa, tava todo mundo convidado, mas assim, depois que eu saí e assisti os vídeos, ó, risquei vários nomes da lista já. Babado. Babado. Ela viu, né? Babado. Babado e confusão, querido, babado e gritaria em confusão. Cheio de cutícula, hein, Bru? Quase que fez um bife na menina. Fala com a Beth, não, quem tá fazendo o oizinho do pé dela sou eu, tá? Desculpa, é uma ótima obra de couro e manicure. Fui manicure, em dezembro de 87, eu fiz o pé do Chacrinha na época. Fiz. Olha aí, quero falar contigo, Bru, eu vi uma entrevista que você falou, ah, eu senti falta do cheiro da... da meninota, da Ludi. Você prefere que eu chame como a meninota? Seja a Chubamila ou Ludi Chuba? Chubamila é mais carinhoso, é um... Ah, eu gosto também, Chubamira. Ô, Chubamira. Vou até adotar esse nome. Chubamira. Chubamira. Tem cantoria. Tem cantoria. Ela acabou de justificar, vamos ter noção. Vai fazer o coral de Petrópolis agora? Agora, sobre esse vídeo que a mamãe tá falando, eu também vi. Deu uma repercussão, não é nada isso, né? Acho que é todo mundo falando sobre esse vídeo que a senhora tava falando. Aham, acho. Eu achei tão fofo, achei romântico saber que você sentia a foto do cheiro e da chubaca da Ludi Vira. Achei romântico. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Será, Bru, que a coisa da onda diferente já não vem daí desse cheiro dessa chubaca? Bom, tem mais ou menos a ver, sim, esse cheirinho da uma onda diferente, bacana. E eu recomendo, viu? Então eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá? Não, você não vai ter que ir lá. Você vai ter que cheirar a chubaca de outra pessoa. É, exatamente. Porque ela falou, eu não sei se é calêndula, eu não sei se é... Eu acho você e ela um casal tão lindo, sabe? É uma referência pra mim mesmo. Eu queria muito ter um relacionamento sério. E emocionou. Me bate num lugar aí diferente, sabe? Alguém que cuidasse de mim, alguém que tivesse afeto, que me defendesse dos haters nas redes. Como a Ludi fez com você que me tocou muito. Ela me defendeu bastante mesmo. Foi bem bonito. Foi bem bonito, Bru. Parceria. Eu tinha muito dinheiro. Agora... Querido. Volta. Se quer na real. Que hate que tu tem? Pra ter hate tem que ser famoso. Não pira não, pai. Fica sabendo que quando eu ficar com a famosa eu vou ter um monte de haters. O que que é? O Bruno, eu não posso sonhar? Claro que pode. Claro que pode. Se eu posso ter o direito de sonhar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Gente, seu amor. Gente. É High School? É High School? É High School, né? Ah tá, pensei. Porque tava no programa errado. Ai, perdão. Olha aqui, Bru. Eu queria ter falado uma outra referência também de um vídeo, que eu vi uma ocasião, eu não me recordo de história, talvez eu, que vai ser ajoelhadinha e falar assim, ah, e agora vou fazer minha esfoliação. Minha máscara. Skincare. Skincare. Obrigada, eu não tinha só referência desse termo. Era uma esfoliação. O que que é? Fala um pouco pra mim. Fala pra gente. É uma máscara que deixa a pele com lifting e com vício. Tá vendo? Eu fiz esse skincare hoje antes de vir pra cá. Tá bom? Não deu efeito? O que? Vou acertar uma coisa mais lenta. Esse skincare é uma coisinha mais pra frente, ó. Muito. Ah, mas eu sei bem esse skincare que ela tá falando assim. Eu só não posso muito porque ficou com a pele toda empelotada. Nossa, é um horror. Ó, Bru. E lá na casa, o tempo que tu ficou preso lá na casa do BBB, tu ficou com saudade de fazer o VUCO? Uhum. Olha, fiquei, viu? Sabe por quê? Porque eu e o Ludmila, a gente não tem o costume de ficar um tempo longe. E eu fiquei mais de um mês lá na casa, então a saudade bateu forte. De dormir agarradinho com o xinho. Ah, que delícia. Cheirinho de congote, skincare. Sente falta. Sente falta. Isso tudo faz muita falta mesmo. Faz falta. Faz falta. Ô, querida, você vai ficar sentada? Acabei de sentar. Só um chute. Desculpa, Bru. Você vai ficar sentada? Vou pegar um copo de água pra menina. Ô, mãe. Dá licença que eu tava querendo conversar um pouco com a Bruna. Vai pegar um copo de água pra menina? Vai molhar uma planta? Saco! Brite um! Brite um! Se a gente estivesse lá na sede dos chubarcas, eu não ia ter nada dessa confusão da minha família se metendo. Desculpa mesmo. Vai, vai molhar a planta. Vai, garota. Meu Deus, para o que é isso? O que é isso, garota? O que é isso? Você não vai molhar a planta? É o quê, garota? Não. Tá me zoando? Não. Tá, vai sim. Desculpa. Planta, faz isso? Meu Deus do céu! Planta, faz isso? Meu Deus do céu! Planta, faz isso aqui? Meu Deus do céu! Planta, faz isso aqui? Planta, faz isso aqui? Meu Deus do céu, aproveitando o meu 99. A Ludmilla tá é doida de querer fazer uma parceria com vocês. Eu vou embora. Tchau. Calma aí, meu Deus. Não, não. Parceria, mas pelo menos um fique, Bruna. Tava aí nesse vestido, Bruna! É assim pra gente ir num show, Bruna! Pelo amor de Deus! A verdinha é o real! Mas você só queria ir no show, Bru! Bru, vamos pra uma verdinha junta! Viram vocês, suas escandalosas que vocês fizeram? Transformaram meu sonho de princesa num jogo da discórdia! Ah! Ai! É isso, Brasil! Caraca, Deus! A pessoa escolhida para abandonar a casa hoje. Brits, Brits! Quanto de rejeição? 99.99 e se tivesse mais, faria 99 também. Pode sair! Pode sair da casa, parceiro! Sai da casa, Brits! Vai com as duas coisas! Sai com dignidade! Como é que é a música? Eu fui eu, querida! Fui eu o tempo todo aqui dentro! Eu não usei máscaras! Tira! E amanhã? Amanhã eu vou contar tudo na Ana Maria Braga! Pode deixar! A gente não vai errar, não! A gente não vai errar, não! Feliz mais! A gente não vai errar, não! A gente se ganha na final, Brits! Tchau, Brits! Michael! Vai! A gente não vai errar, não! Vamos pular na piscina, Michael! Pular na piscina, mãe! Obrigado, Brasil! Obrigado, Brasil! Valeu! A gente tá aqui e a gente tá na merda! Eu vou ajudar alguém se eu ganhar! Eu também! Sinto esses sujeições! A mim mesmo! Cadê minha, gatinha? E aí, brother? Beleza! É nóis! Quem morou é nóis! Meu Deus! E aí, gatinha? Hoje eu vim te buscar, sabe pra quê? Pra quê? Hoje eu vou te levar pra comer fora! Ué, que delícia! Aonde? 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 No quintal, né, Brits? É! Na mão, hein, brother? Vai rolar uma brusqueta ao olho madeira hoje, hein? Ê, vai! Brusqueta, tu entende, né, Mahat? Só corre da madeira, né? Que absurdo! Ô, mozão, vamos fazer o seguinte? Oi? Vamos lá no meu antigo quarto pra gente hipocriar? Ê, não tô sabendo que virou motel, não! Tá? Vocês tão pagando? Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada pra minha filha, tá? Não! Você não vai encontrar uma outra Brits, não vai mesmo, tá bom? E um homem sem mulher nem corna ele consegue ser, tá bom? Ô, ô, sogrinha, olha pra mim! Eu sou, ó, ó, eu sou vesguinho de amor pela Brits! Ai, meu Deus, tô tão nervoso, tô tão nervoso, tô até com medo de fazer cocô na calça! Para! Não vai suzar a roupa! Mãe, mãe, trouxe o arroz pra jogar na noiva, né? Você tá maluco com o preço do arroz, porra? Se alguém jogar, eu cato, o que é isso? Ô, Naira, tu não pode me dar um abracinho pra mim? Não! Não me abandone! Mãe, mãe! Oi, oi! Quem é essa mulher que você somou pra fazer cerimônia? É a Sirlene! Sirlene? Ela é do Ramos? Não é de Ramos! Ela é... É do Piscinão, mas ela tem muita sua figuração em casamento da Globo, tá? Apropriada pra fazer, né, Sirlene? Tá ok, não vai me... Ai, por favor! É o casamento da minha irmã? Por favor! Tá? Ai, eu tô... Ai, vem Brits! Ai, vem Brits! Ai, vem Brits! Ai, vem Brits! Meu Deus! Ai, vem Brits! Ai, vem Brits! Calina! 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 Meu Deus, pleasant! Ai, vai Brits! Ai, meu Deus do céu! Ela tá enmovando uma Paliha de coco! Calina! Meu Deus do céu! Ela tá linda! Se eu peguei no jardim, eu pensava que era despacho de corme do avião! Nossa senhora! Eu tô muito emocionado, gente! O bicho! Eu também, Brite! Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra! É linda que diz, linda! É, é, é teu dia! O importante é que é teu dia! Eu tô uma filha, eu tô uma filha! Minha filha, papai... Tá muito emocionado! Calma, papai! Calma! Olha teu coração! Hoje é dia de festa! Tá bom, minha filha! Ai, marido! Ai! Eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos! Pode, pode falar! O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem! Ô, Brite! E você também, tiranedite... Afrodite... E... Como é que é o nome da outra? É... Judite! Você também foi a única mulher da minha vida, Brite! Ah, tá! Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, bora! Ih, eu vou ser rápida, hein! Eu preciso de mercado ainda! E outra? Ih, ih! Não, não, não! Vamos, vamos, vamos! Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, a hora é agora! Eu tenho! Eu tenho! O quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho! Você conhece? Subira! Ele é meu namorado! Oi! Oi! O que? Britney! Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo essas merda com a minha filha agora tá aqui, cão! Ô, ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho! Um espelho? Pra quê? Pra eu defilar minha chubaca, porra! Pega um espelho, todo mundo não vai pegar a porra de espelho! Não, eu vou pegar! Calma aí! Britney, não é eu! Ainda bem que eu te peguei! Britney, olha aqui, filha! Ai, que mulher maravilhosa! Graças a Deus! Porra, conheço a minha cria, cara! Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá! Tô bem sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha! Ai, eu tô muito chateada! Britney, Britney! Oi! A corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro! Mas olha aqui, vocês podem ficar se matando aqui, que eu vou lá fora! Eu vou lá fora depenar uma galinha! Só um xoxinho! Isso vai, mãe! Depenar! Ah, ela vai ver que com filha minha não brinca! Não pode brincar com filha minha! Só um xoxinho! Só um xoxinho! Esse risório é contado, tá bom? Que horror não! Que história é essa, Toco Vilso? Pergunta pra ele! Não, pergunta... Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra! Da onde tu é, hein, garota? Até que eu nunca te vi por aqui, da onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho, porra! Ah, família Gaspironha, né? Que aquela ali também gostou mais de petada na carne, né? Que história é essa, Toco Vilso? Pode falar! Querida, desculpa! Eu só falo com Vilso! Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso! Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Tu vai ver só, sua putona! Tu vai ver só, porra! Mr. Lele, eu mandei te correr, porra! Volta aqui, vai ter casamento! Calma! Calma! E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra! A porra da música, tu não botou na hora certa, vai querer na hora de... Porra! Me dei porra pra você! Sabe qual é? Você não vale nada, Vilso! Não, isso daí não vale nada e ainda merece troco esse puto, tá bom? Ô gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, gente! Na moral, anda logo essa aguíssima que vai ter um pruxador de tua orelha, palhaço! Palhaço! Ô Brit, me perdoa, Brit, pelo amor de Deus! Foi só uma puladinha de cerca! Me perdoa, Brit! Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade? Ele traiu mesmo! É, ele traiu! Meu gerro! Ele é verdade! Meu gerro! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu gerro! Aí, amor, assim... Ó gente, é que eu tive um momento de fraqueza! Sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejou, mas agora você tá fortinho! Tá fortinho pra tomar umas porradas! Seu cavado! Gente... É isso mesmo! Explica tudo, porra! Posso explicar? É claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar! Eu vou sentar! Senta aí, todo mundo que eu vou explicar! O negócio é o seguinte... Eu e Brit, nós tínhamos brigados! Você lembra, amor? Nossa, teve aquela briga! Eu lembro! É que quando eu torcia pra Juliette, ele fugiu! Aí a gente brigamos! Foi! Aí, eu fui no sacolão comprar um kit de laranja! Beleza! Tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja! De repente, a sacola rasgou e quebrou! Não! Aí, as laranjas desceram o beco! Tudo rolando, rolando, rolando! Niki, eu baixei! Pra pegar uma laranja! Quem que veio no rumo de minha vista! Quem? Quem? Zumeira! Como é que ela chama? Zumeira! Eu não leio nem o no dessa mulher! Tu é soço! Eu não aguento, querido! Zumeira! O kit que eu tive por tua calça! Nossa! Também não... Chora, Vilso! Vai embora daqui! Vaza! Vaza! Marco, tira ele! Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homens chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza! Sério mesmo! Respeita a minha irmã! É sério? Aham! Não, você errou feio! Dá licença! Vaza, rapaz! Vaza! Por favor! Gente, agora olha só! Eu vou falar uma coisa que é bem verdadeira! O perdão liberta a alma! Mãe, que frase linda! Se você trairdes alguém, saibas que está dando a oportunidade de quem tu trairdes, de te trairdes também, de te adquirirdes um chifre. Porque a traição é quando tu plantas, tu colherás. Que traição plantardes? Colherás traição a ti. Nossa, eu sei quem ia ficar... Eu tentei organizar aqui na minha cabeça, mas... Bonitas palavras! Mãe, deixou a sua filha mais... Ah, pronto! Ah, pronto! Olha que... Não deixa ele chegar perto de mim! Não deixa, mãe! Vamos proteger! Não chega perto de mim! Vamos proteger! Vamos proteger! Com licença, família Meneguei. Eu não vou entrar nessa energia da raiva... E do ano que... Sabe, Brit, eu não vou! Porque eu acabei de voltar de uma celebração linda do Pablo de Mello. Ah, é? Entendeu? Falando muito sobre a família, sobre o amor. Sabe, Brit? E eu não vou entrar nesse anjo. Tá vendo? Eu só queria falar pra vocês aqui... Família... Meneguel? Bravanel? Bequê? Meganel. Meganel. Que o negócio é o seguinte... Meu coração tá destruído! Igual a reputação de Maico aqui no morro. Você já disse que ali, sacaram provas? E é por isso que eu vim te pedir... Perante a Jesus Cristo! Aí, mãe! Eu vim pedir seu perdão, meu amor! Você me perdoa! Pensa! Pensa, mãe! Sim, mãe! Não, perdoa! Mas aí depois não esquece de colocar o chifrinho, que vale a pena! Pronto! Você me perdoa, Bit? Tá, com a condição de você me prometer que você não vai mais mijar fora da latinha! Que isso, Bit? Eu já dei um bicudo nessa latinha, sabe? Sabe? Eu não vou fazer merda nunca mais na minha vida! Vai, 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 vai! Perdoa! Perdoa? Eu te perdoo! Eu te perdoo! Beleza, com licença! Esse daqui, na verdade, é... Seu Barba... Ele é o segurança aqui da casa, né? Ah! Ele pode ficar ali fora só de bracinho cruzado que ele espanta até assombração! É! Minha sogra é engraçada, né? Bom, moço! Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem! Eu sou representante da Trek F. E aí, eu vim aqui... Você não quer comprar essa câmera não? Né, Brit? Tô vendendo aqui, ó! Vem cá, você não quer comprar não? Rapaz, a minha câmera... Ela tá com problema de bateria... De repente, a sua pode resolver... Deixa eu testar ela, né? Pode testar! É boa mesmo! É boa! Ó, vou mandar pro senhor! Ó, essa câmera é ótima! Ele já vendeu tudo, né, amor? Não, amor! Ainda tem um montão! Ai! É... De pedido ainda! As pessoas estão pedindo muito! Tem um montão de pedido! Não, não, não! A imagem é ótima! Eu vou ficar com ela! Você vai ficar? Ah! Minha Nossa Senhora dos boletos pagos! Obrigado, Jesus! É a primeira que eu vim! Quanto é? É... 299,99 centavos! 299,99... Vai pagar em dinheiro? Vai pagar em dinheiro! Toma 300 e não precisa troco! Pode ficar! Ele deixou nós ficar com troco! Vambora comprar um açaí! Vamos ver! Vai! É que eu estou rindo porque tá muito curioso, né? Você vai sair daqui, tá bom? O quê, mãe? Vai sair daqui! Ai, vamos! Vai sair! Caraca, eu vou pedir pra bater no dorão! Tá! Vou botar aquela nora! Estou em brinde! Vamos sair! Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado! Brota na minha casa, eu vou te dar o chave em dado! Toma, toma, vá pro vá! Aqui na comunidade, a gente tem muitos pontos turísticos! O vá pro bar do Canário é um casquequireiro, é um bar com cinco estrelas! Cinco estrelas? É que as cinco pessoas que comeram aqui levaram tiro e viraram estrela! Não tem nada disso não! Você quer alguma coisa? Pode pedir! Não, não, não! Eu já cubi, obrigado! Tá! Tô satisfeita! Desculpa, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui! Algum tipo de entrevista pro Grobo Rural? Ê, galerinha! Uhul! Uhul! Bom dia, minha família querida! Adivinha só quem juntou umas economia e um dinheiro e acabou de tirar a habilitação de moto? Porra! 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 Ué, Ulite! Eu não acredito! Tu passou na prova! Pobre só faz uma coisa, ou ele tira a habilitação ou ele comprou automóvel. Vai andar com o que agora? Só com habilitação? Ô, sogrinha, pro seu governo, deixa eu contar pra você, uma raia me emprestou a motoca dela pra eu trabalhar, minha filha! Seja! Ô, British! Eu tô até imaginando eu na moto igual a Beyoncé quando bate o vento no cabelo dela, sabe? Aí eu vou... Ora, seguleiros! Ora, seguleiros! Eu vou fazer o maior sucesso, British! Minha delícia! Minha musa! São muito felizes? Ô, sogrinha, nosso relacionamento, ele inspira as pessoas, não é, British? Ele inspira as pessoas? Ai, amor! Inspira é ficar solteiro, né? Olha, Sobria! Vou falar um negócio a você, viu? Oi, gente, cadê Canário? Queria tomar uma aqui agora. Ah, não quero, mas servir pra você. Eu quero servir, Sobria. Eu tenho a chave do barco. Vamos comemorar, amor! Não, gente, falar com vocês, o preço da gasolina tá alto demais, nossa senhora, eu tava com 50 reais. Aí eu fui abastecer a moto, né, falei com o frentista assim, ó, bota os 50 reais aí, esperando que na semana inteira eu ia usar o tanque da gasolina. Na hora que eu fui despedir dele, ele falou até amanhã. Ah, não! Caraca! Que isso? Será que viram uns 20 reais? 50 reais? Lutador! Agora, olha aqui, olha aqui, olha aqui, só uma coisa, eu só não tô entendendo, Vilso, onde, em que lugar, do pretérito perfeito, você conseguiu 50 reais. Ô, Sobria, não é pra me gambar, não, mas eu tô entregando frango assado no centro. Chupa essa manja. Ó, parabéns pra você que tá entregando frango assado, tá bom? Porque quando vocês vão fazer o frango assado de vocês dentro do quartinho lá da galinhona aqui, ó, aí não me paga porra nenhuma, portanto, eu quero um frango, quando você for trabalhar, me traga um frango, eu quero batatas curados, batatas fritos e farofa no cu do frango, tá bom? Pode deixar comigo, Sobria, nossa. Friti, eu vou, mas eu volto, hein? Tá, amor, esperando. Agora eu na moto. Vai, Dereza. Vai. Ai, que tensão, isso é meu tensão, viu? Tchau. Tchau.